O programa Alta Qualidade mostra que o governador em exercício, Márcio França, visitou o Salão Internacional do Automóvel e falou aos convidados que São Paulo enfrenta a crise com trabalho. Este ano, o evento aconteceu no Salão Expo e trouxe as principais marcas e modelos do universo automotivo. Márcio França representou o governador Geraldo Alckmin, que esteve em missão nos Estados Unidos, em busca de investimentos para o novo programa de concessões rodoviárias do governo do Estado.